Falou que você tá transmitindo o PUBG, cara. Vamos gravar no PUBG? Aqui parece pra mim que eu tô transmitindo Apex. Sério? Apareceu aqui, ó. Apex Legends. 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 Apareceu onde? Na... No Mix? Aham. Meu, hein. Meu time da F4, como é que é? Eu vou circular a medrada aqui. Já viro caminhão de lixo quando tomba? Ô, rainha, foda-me. Ah, eu vou saipar. Vou lá pra Sena Charlie. Eu tenho o meu cara de vibe. Eu tenho o meu cara de vibe, né? Eu tenho a sua situação. A gente deixa eu subir lá, o caro que vai apertar a luta com o outro, aproveita. Fala bem, meu bem. Tô justo. Caiu, ali o inimigo caiu. Boa. Boa. Levador, levador, levador. Subindo aí já. Subindo aí já. Já, já deu um bar ou já? Uma corduda. Fica bem. Levei. Caralho. Botei uma na Jacks do maluco, filha. Fiquei no prédio do lado, ó. O outro a gente tira o inimigo. Está na doença aqui? O grupo de estes grandes do paletra do inimigo, a mão ao oeste da sua localização. Tem gente aqui embaixo. Tem gente aqui embaixo. No mix não tá aparecendo nada, porque eu não tinha. Objetivo Delta foi neutralizado. Eu não lembro se era mix, cara. Eu vi que apareceu o botulista presbutido... É, tá bugado isso aqui. Cê acha mesmo? Cê tá puro. Aí tem as portas, hein? Helicóptero inimigo avistado. Vê no reto? Não dá dela. Não dá pra cima da Delta. Não dá pra cima da Delta. Não dá pra cima da Delta. Temos controle do objetivo Delta. Helicóptero inimigo avistado. Ah, esse aí. Uhul! Levou! Hahahaha! Hahahaha! O objetivo Alpha foi localizado. Tem um caixa de memória só. Tem um caixa de memória só aqui. Vá vir com o Coppa de 30, não. Vá vir aqui, ó. Vá vir aqui, ó. Onde? Tem Godler. Vai subir alguém aqui. Aquele levou o Done, o cara. Nossa, me levou tudo. e aí e aí e aí atenção no objetivo é o atacado e aí e logo a panela e aí e aí e aí e aí a gente fala que ele saiu saiu o o a a a a a a a a a O cara brocando aqui embaixo O cara brocando aqui Nossa, atirei muito Tirei um aqui embaixo Tirei mais um passando Tirei mais um passando Tirei mais um Tirei mais um Tirei um Qual? Tirei mais um Tirei mais um Tirei mais um Tirei mais um Acertei, acertei Porra Eu falo mais perto O cara tá dormindo Vai dar de você Rapaz, eu dei dano no maluco 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 Só que não Deu 100% de loot A gente só deu um hitzinho, caiu O cara acertou um Ixi Ficou pra mim também Ficou pra mim Ficou pra mim É Ficou pra você porque, cara É só se afastar aí do elevador Só tinha aqui Implantar O cara acertou O cara acertou Tem gente aqui embaixo Tem, então a gente tá vendo aí Marece Sof O cara acertou Ah, eu estava feijando Do lado Do lado Eu não Eu não Não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu vi cara, eu vi que você escreveu lá. Não, chamou o Medrado lá. Ele partiu a PEC. Ele tá jogando PUBG, cara. Nove pra ele. Tomou mais mal. Eu acho que é muito. Eu coloquei um barco. Desce, BR. Ao sul, na sua posição, tem veículo blindado na exercício. Atenção, o objetivo, o eco acaba de ser perdido. Nossa, cara, quando esse prédio cair, eu achava que era maravilhoso. É muito bem, eu acho que ele vai ser perdido. Eu gostava de ser perdido. Desce bem, hein? Eu estou com o sangue e o chaco. Eu estou com o sangue e o chaco. Eu estou com o sangue e o sangue. Eu estou com o sangue e o sangue. Eu estou com o sangue. Eu estou com o sangue e o sangue. Caraca. O que é isso que eles estão atirando pelo helicóptero? Eu estou com o sangue e o sangue e o sangue. Eu estou com o sangue e o sangue. Ele está triste? Deve ser o marco, amigo. F***. 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 Meu Deus, cara. Coitada também é. Helicóptero de transporte atrás de mim, piada. Ai. Coloca dentro. F***. F***. Ai. Nossa, ele encontra uns cortes daqui deles mesmo. Má, nossa, de novo estado. Filhoto de novo estado. F***. Ju, fica mercalizado. A roupa está neutralizado! Valeu! Boa! Vou me esconder aqui Seu filho da... Aliás, vocês precisam parar de falar com ele Parece um batido aqui Eu só falo, 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 falo Sabe quando a conversa começa a aprender as palavras? Cuidado, meu! Estou perdendo um VB Helios de um logo ao norte da sua localização 2B Ah! Pega! Aí, ela tava falando que o Thiago... Thiago é viado! Thiago é viado! Ah, não sei nada! É, é... é... é, eu da clara, você tem razão Thiago é viado mesmo A criança não mente É, é igual É, é igual É, é igual O cara não joga, o cara fica ali, desespero todo ali. O que é que eu não uso mix, irmão filha, baixa o alcance que eu uso de nós. É assim não? Mas eu to no mix. Não, o barulho é muito assim, eu tive que investir no mix. Porque eu tava vendo umas transmissão lá, e depois eu fui ver o mix. Mas eu transmito no mix e incluí-te, porra. É assim que eu vi o mix era mais fácil de ganhar dinheiro. Esses caras tem que ligar para não olhar. É não. Parece haver um tanque de piso ao norte da sua localização. Qual a utilidade? Estádio mix. Estou vendo, um soldado inimigo. Atrás. Ai meu Deus do céu, o Stinger. Como é que eu vou atacar o tanque do Stinger? Vou atacar o Stinger dele. Ai eu morri cara. É eu. Apareceu a notificação que eu tô no YouTube ou Thiago? Eita. Opa! No pub? No... O cara joga de grossa achando que ele tá no PUBG, velho. Aqui a grossa é um lixo. Cara. Apareceu a notificação do Xbox que eu tava transmitindo. Mas é o mix. O Morfina está fazendo uma transmissão. Pra mim também apareceu. Manu... E o Toba... Eu não disse. Confesso pra ti. Mas é bem difícil... O que é isso? Ah... Errei! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau. Um batado pra mim. Obrigado. Morreu. Trouxa. Vai treinar fi. É... Que eu tenho a atração por aqui. É um... Que eu tenho o mapa. E o outro... Que eu tenho o mapa. É... Que eu tenho o mapa. Que eu tenho o mapa. Tá. Que mofo. É um... Tem que testar o delay. Que eu tenho o mapa. É um pausinho para assistir o raiovar comigo agora, para você ouvir o raiovar. Só para fazer um pausinho aí, cara, porque está todo mundo reclamando. Qual é a capacidade pesada em liga leste da sua localização? Cita o seu canal, não tem relevância. Vamos tirando a fita e não... Ele gosta de ouvir bastante. Neutralizando os objetivos alfa. Filhão de bugão, galera. Obrigado. Ai, como é nossa? Cadê um take-dive? Aroeste, na sua posição atual, tem um soldado inimigo. Vou matar todos os inimigos. Vamos matar nenhum inimigo. Não tem tipo delta, está neutralizado. Vai, você está desculpando. Vai, você está desculpando. Vá! Vá! Nossa senhora da velha! O cara com o boi, eu levou na guerra. É só por mal, mano! Caralho! O cara está em cima de você. Que louco! É uma fata. Acabamos de perder o GDF! Ai meu Deus! O cara ali é? Sai da minha frente, Thiago! O objetivo dela é estar sob o nosso controle! Boa, Fábio! Vai, boa! Vai, boa! Ai meu Deus! Eu entendi, corta! Isso não corta! Nossa! Bota pra mim! 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 F***! Tinha o helicóptero! Ai, paga! Ai, paga! Ai, paga! Ai, paga! Ai, papai! Não, tá lá no canto, ó. Tá lá no canto. Puta, caralho. Ai, papai, vou morrer. Embaixo, guys. Embaixo da escada, ó. Aqui embaixo, ó. Embaixo de você, ó. Despontado, ó. Tá certo. Não caí na frente do cara. Tem que andar com a chica. Cadê isso? Ali, ó. Morreu. Gente, o eco foi neutralizado. Aqui, 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 ó. Nago, nago, nago. A lente da colocação parece abençoar. Está no reto. As caras na lente estão matando. Atenção, o objetivo é constata do nosso controle. Nossa, mano do céu. O cara tem um tipo de duas vezes. Deixou uma deslagrada com o peito. É isso que eu falo pra esses caras. Esses caras não treinam, velho. Esses caras não treinam, velho. Esses caras... Eu estudo na arte da balística. Tem um sniper inimigo ao norte da sua posição. Ah! O Thiago, ele assusta nós jogando, cara. Não, o Thiago é... Não, o Thiago é... 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 Ai, ué... Ah, mano, não deu. Esse não deu. Pra segurar. Pode ir do lado pro cara. O Thiago é... Agora vou avançar o bagaço. Vai tomar... Abcindir o arquivo nisso! Vogê é o Vogê. O Thiago é o Pedro. É o Vogê . O que é o inimigo? Esse é o nosso objetivo atual. Ai, pai! Puta merda. Ai, morreu. Que dor, morreu para esse cara. Caramba, mano. Essa grossa A4 mais forte que a CW. Vai ser futeiros, velho. Um tanque que joga de cápsula estável é pra frente. É muita nuice, cara. Mudeu extremo, bicho. Nossa, desculpa. Deu de cápsula estável vindo de ré aí, ó. Morreu. Puxa. Passa. Tem outro pelo tempo. Trazão subjetivo bravo. É tudo. Tudo bem? Amor. Amor. Tem outro. Tem que ir de cápsula. Tem que ir de cápsula. Tem que ir de cápsula. O que é isso? Outro mais não Pode correr, mas não pode se esconder, não. Pode correr, mas não pode se esconder. Porra tá pra mim, porra tá pra mim. Estão os dois aqui em cima. Quem tá aqui? Estou chegando. Ai que burda. O objetivo deve estar sob nosso controle. Logo ao oeste da sua localização, parece haver um sopaço hostil. A do Freio, só dá um tiro. Não estamos nem conhecendo. Olha o cara aqui. Tem um Spef, velho. Ah, vai o papo. Soldado de equipe, avistado. Descança do BF. Descrito pra mim que é um Spef 4. Acabou de primeiro. Vamos ver o BF. Descrito pra mim que é um sopaço hostil. Que burro. Avisão, ele gosta de inimigo. Tem marca nesse meu oeste da sua localização. Vamos ver. O que é isso? Vamos ver. Não como a produtora é a da sua localização. Mano. Tem até cadeira no seu forneiro aí. É isso que não é verdade, tá alagado ali, hein? É o Elio. Aviso. Objetivo Tiago foi neutralizado. Ele não, ele é meio que a das Galáxias também. Saudados, descem. Temos controle do objetivo Eco. Objetivo Bravo está neutralizado. O cara nasceu. Ii, pulou ele, tá? Apetu ele. Oi? Aviso, está peril de mim. Trova o son de onde você está. Minha, este objetivo... Ataque este objetivo, impresso. Que bom. Ataque a altura do outro lado. Ataque de mim, pulou, pulou. Aquamanca de funcionamento só no topo. Homens, protegam este objetivo. Aviso, o objetivo, Charlie, foi neutralizado. Aleso, na sua localização, parece que o Sniper, os Chum. Defendam este objetivo, custe o que custar. Olha! Que merda! A sua localização parece atingir um sinal para a gente dizer. Cadê um? Tem gente, ele tá tudo indo, Thiago. Não tem cara! Não tem quem vê pra ele. Pode melhorar! Vai ter um bagueiro inimigo! Ah não deu! Vamo aí pra outro